Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 E aí, por que o ensaio parou? Por que o ensaio parou? O ensaio parou porque acabou a bateria no notebook do Vava. Pus, Vava. E ele não trouxe o cabo. Trouxe? Você trouxe? Trouxe? Não, ele é um cara para a menina de trás. Quer uma bateria aí, velho? Quer uma bateria aí, velho? É um cara para a menina de trás. 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 Vai religar ele? Vai religar ele, reiniciar? Ó, a maçãzinha já tá acesa mesmo. Ih, luva, barca, barca, barca. Diz que era preta de neve e morreu porque comeu um maquintol. Nossa. Não entendeu a piada? É a maçã, é a maçã. Não é? É a maçã envenenada. A gente tem que rir das piadas do Glaze, assim, pra se acompanhar. Amigo é pra essas coisas. Cheirando a ver. Será que é, Marcos? Cheirando a ver. Cheirando a ver. Cheirando a ver. Aí eu olhei e falei, tá coisa cada dois anos. É, faz três anos, tô certo. Então, com coisinha. Aaaaah, papá, seu sem graça. Vamos dar tchau, então Nem tchau aqui, ó Tchau Opa, acho que não pegou a tocar Dá tchau, Luiz Dá tchau, vá Não seja assim, mas vá Tchau É um tchau silencioso Fechou, tchau, tchau Tchau